Olá, boa noite! É com muita honra que o Cozinha Pedro e Branco Começa a sua primeira live com um convidado especial Quase morador dessa cozinha Ângelo Lázari, no Velocity Colados Apresentando o segundo convidado à noite, que é a berinjela Nós vamos fazer um prato chamado, que nós batizamos como carpate de berinjela Onde nós vamos curar a berinjela Fica mais fácil Então com sal grosso, bem grosso Para usar as pernas mais grossas do sal Então agora nós vamos cortar a berinjela em fatias bem finas O prato é muito simples de fazer Ele vai precisar ser cortado em fatias finas E depois colocar no sal E assim, até o final Aqui é uma dica do chefe Célula do Maço Que eu ouvi Começamos a fazer esse prato Com as nossas incursões Ok? Então nós vamos deixar essa berinjela e essas fatias em uma tigela sem um prato Vamos descartar essa casca e descartar essa daqui Ficou feita Vou pegar as faces daqui E não vou botar só o nosso E aí vamos voltar para o Ângelo Vamos lá, Vinícius Sete cordas mágicas Enquanto a berinjela Vamos lá, Vinícius 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 Agora nós vamos acender a frigideira Vamos botar os temperos aqui É assim Foi lavado da torneira para tirar o sal grosso Com o buru Com o buru Tá? Deixou Apagado o resto do dia A minha câmera Minha câmera Nossa, A gente só sai do meu planco ali Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai que não está assistindo. Nossa equipe do Cozinha PV aqui. Então agora temos aqui os temperos, ó. Coentro fresco, alho, pimenta, uma pimenta orgânica que a gente colocou na fenda do Bonfim aqui, uma pimenta forte. Aqui já está picado um dedo de alho, uma pimenta e um dos remédios de coentro. Aqui nós vamos temperar depois de botar no fogo. Já está feito o fogo, agora você está chapaneado aqui, ó. E vamos zebrar a nossa derinjela, vamos deixar ela zebrada. Ela vai ficar preta e branca, que nem a nossa zébara do Cozinha preta e branca. A gente gosta muito desse tom. Azeite de oliva, sem comercial, sem propaganda, estamos aguardando patrocínio. Ou uma introcínio. É, ou uma introcínio. Pode ser o pai introcínio ou a mãe introcínio. E aí vamos botar aqui, ó, a vez de oliva, aqui dentro, porque a panela já está bem quente. Azeite de oliva, assim, né, com a panela fria, né? A gente sempre, ó, utiliza a panela bem quente para botar o azeite. E a luz continua. E aí, ó, vai falar disso, desculpa aí. E aí, ó, vai falar disso. E aí, ó, vai falar disso. O Luiz Carlos está falando aqui, comentou a camiseta que pode virar ambiental, como eu te disse. Ó, as ideias surgindo aqui. E aí, ó, vai falar disso. 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 Eu vou virar a lingela aqui de novo. Deixar ela tostadinha do lado, zebratinha dos dois lados ali. Depois, deixar ele chegar no prato daquele prato ali onde nós vamos botar mais azeite, o peixe, a orila, depois a cheia fria, e o tepeda de sal, alho, pimenta e coia. E não precisa de mais nada, é simples assim, macio, macio. Agora esse grito, vou deixar na cor de sal, depois dessa fritada aqui, até desidratar, porque o sal libera muita água da verigela, tipo de moleira, e assim vai ficar formado, vai parecer um bife, aqui a gente está vendo, essa é a carne da noite, aqui nas peças. Olha aqui minha pizetilha, olha, pimenta a gosto, a gente aqui em casa gosta de fotos e emoções, então vamos botar uma cerveja. Cheio das referências. Vamos botar mais coisas, vamos cortar muito o coenho, coenho nunca é demais, o mundo é dividido em quem gosta de coenho e quem não gosta. É que nem o Brasil entre os coenhos. Vamos pegar um pouquinho. Vamos lá. 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 O que é isso? Então pessoal, está pronto o prato aqui, Anjo, obrigado, palmas para o Angelo, vamos agora ao finalização, o prato está pronto, agora azeite de oliva frio, que agora a gente friou a berinjela, ok gente? E aí, isso aqui acompanha bem carne, acompanha bem pão, pão árabe, fica muito legal com isso aqui. Primeira mensagem que eu queria mandar, um abraço de feliz aniversário do meu sogro Flávio Elden, ok? Luiz Neto está aí também. Não é todo dia que se faz aniversário, um grande abraço. Em segundo lugar, queria dizer para vocês, não saiam de casa, se cuidem, fiquem em casa, acompanhem a cozinha preto e branco, às quartas-feiras da noite nós vamos fazer esses encontros. E quando acabar a quarentena, estão todos convidados a vir comer aqui na nossa casa, no nosso restaurante clandestino. Beijo Neto, beijo família, beijo amigos e o mantra, não se esqueçam, todo dia tem que ter o mantra. Qual é o mantra? Aquele nosso mantra, vamos fazer? Vamos. Para fazer o seu, não é? Quer fazer o seu ou não? Não. O que eu perdi não é que você erra aqui a sua participação culinária, agora as artistas na casa. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro!